Junto com o meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola querendo, ganhando mais o caramba. Antes de me despedir, deixo ao samba estar mais louco, o meu pedido final. Antes de me despedir, deixo ao samba estar mais louco, o meu pedido final. Não deixo ao samba morrer, não deixo ao samba.